Bom venha a ver conosco na oficina de turismo. O que é que eu me convida? Orgulhoso, super orgulhoso. Eu sou muito talentoso, eu sou muito bom para demonstrar nosso talento, eu sou muito bonita para nós uma promoção impagável. E como? Mas eu sou muito bom para nós. Nós promovamos na América, na Holanda, Brasil, Europa e Latinoamérica. Mas nós não estamos para quietos, não é granito chiquito, quando vira grande. Então, uma promoção para o Bonero impagável, de compra sobre o que nós estamos a sacar a cara do Bonero, nós estamos a demonstrar, apesar de roupa e coisa que nós temos, não está bem, 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 não está bem negativo. Então, agora que é o momento de nós demonstrarmos que o rei, nós não estamos positivamente beijando. Uma palavra de felicidade a cada um de vocês, com o seu esforço para tanto o finalista como o ganador. E sim, eu posso ficar sem mencionar, senhor Jonathan de Wendt, eu espero que seja bem, não está bem, não está tão fácil, mas um dia mais, eu vou fazer, junto com o meu time, de demonstrar que o Bonero tem qualidade, e nossa queda para estar aqui, e nossa briga para não seguir para o Bonero mais adelante. Para mim, é um honore de estar aqui na Uemainta, para honrar a cada um de vocês, com a destaca. De uma competência de arte e palavras na Arruba. Eu quero felicitar a cada um de vocês, com o seu logro, e com o seu seguro, a sacar a cara de Bonero. Eu estou sumamente orgulhoso de vocês, não amei só, mas o Bonero é completo, e com o seu objetivo, com o seu logro aqui, com o seu logro na Arruba. E eu quero que eu possa encorajar mais jovens, e assim, no próximo dia, eu vou competir aqui para representar o Bonero, o grupo ainda mais grande. A maneira que eu falo hoje, nós somos sumamente contentos também, no momento em que o nosso salve, para representar o Bonero, o nosso salve com um coração grande, e o mesmo que nós vamos para sacar a cara de Bonero. Então, a maneira sempre, você sabe, mas já é Bonero, então nós mostramos, que qualidade Bonero tem, que potencial nós temos, como um coach, eu estou sumamente contento, mirando com um fundo de jovem forte, para que um jovem aqui, o siga, o tuma e batuta over, para que siga e escreve poesia, e também conta, ou para dirigir um grupo, de mais que eu falo, que o siga representar, e saca a cara de Bonero. Então, no nome de nós também, nós somos sumamente agradecidos, e também também, a toda pessoa que se torna durante esse período aqui, então, trabalho duro, sempre de sacrifício, então, no momento de sacrifício, tem êxito. Obrigado.